A Sura da Abertura Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordeador Louvor a Allah, o Senhor dos Mundos O Misericordioso, o Misericordeador O Soberano do Dia do Juízo Só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda Guia-nos à senda reta A senda dos que agraciaste Não a dos incursos em Tua ira Nem a dos descaminhados